Muito boa noite a todos, estamos no ar com mais uma edição do programa Lagoa Mais, hoje recebendo a nossa comentarista, a nutricionista Letícia Almeida. Uma importante pesquisa publicada no jornal El País desta semana coloca uma dúvida para todos nós. Açúcar ou adoçante? O que devemos utilizar no nosso cafezinho? O que devemos utilizar no nosso suco? Há uma corrente de pesquisadores que sugerem que o adoçante é pior que o açúcar. E para debater e tirar essa dúvida, a gente vai conversar agora com a nutricionista Letícia Almeida. Bom, na verdade, essa questão, como está falando em adoçante, esse estudo não mostrou muitos benefícios ou mesmo até não mostrou quase que nada em relação a malefícios e benefícios. Mas o que se demonstrou foi que se teve a curto prazo uma pequena perda de peso nas pessoas que utilizaram naquele estudo o adoçante. entrando na parte prática, assim, no dia a dia, sobre o meu ponto de vista, que eu oriento, se vai tomar um cafezinho preto de manhã, quando acorda, o ideal é tentar acostumar a tomar sem adoçar com nada, tá? Assim, tipo, se possível, adotar, vai aos poucos retirando o que está acostumado a usar, se é adoçante, se é açúcar, até ficar só com o café. Isso seria o ideal, tá? Por quê? Porque o açúcar, se a pessoa adiciona no seu café, vai dar, no decorrer do dia ou mesmo naquele momento, um pico elevado de glicose no sangue em relação, né, à questão da sacarose, que é o açúcar, né, branco em si. Existem outros tipos de açúcar, né, que as pessoas podem estar buscando, que são mais saudáveis, como o mascavo, como o demerara, que são açúcares mais puros, que a indústria, então, não, né, não refinou, não levou para um processo de refinamento e que, muitas vezes, as pessoas podem estar buscando se quer adicionar em alguma bebida, tá? O adoçante também tem que ter um cuidado. Se a pessoa é diabética, bom, o que que eu oriento? Daqui um pouco é uma alternativa para o diabético, porém, tem que cuidar com a quantidade que vai utilizar e o tipo de adoçante. Só que, nesse estudo, mostrou também os adoçantes não artificiais, que são justamente aqueles que a gente orienta, os naturais, né, mostrando que também esses não tiveram benefícios e nem malefícios em relação ao que eles estudaram, que precisa ter muito mais estudos para maiores comprovações, tá? Então, assim, se a pessoa é diabética, a alternativa que ela vai ter é usar o adoçante mais natural, né, que eu normalmente recomendo, assim, seria o estévia, que é um tipo de adoçante, tá? E deixar de lado mais os artificiais e usar pouca quantidade, moderado, não usar muita, tá? E, se possível, daqui um pouco quiser tirar de um, sei lá, de uma bebida, se conseguir tirar de uma bebida melhor, por exemplo, num chá, não tem necessidade de usar, não tem necessidade de adoçar um chá, tá? Pode tomar o chá puro, tá? Se acostumar com o sabor natural dos alimentos, melhor. Aí tu não precisa nem colocar açúcar nem adoçante. Se a pessoa é adepta de açúcar, bom, então, e não é diabética, ela pode estar buscando esses açúcares que eu falei, mascavo, demerara, que são mais naturais, tá? Então, assim, o que que nesse estudo não conseguiu se ver? A longo prazo, os benefícios. Eles fizeram um estudo com, né, um número bom de pessoas, mas não se viu a longo prazo, só se viu a curto prazo, mas pequena coisa. Pequena, assim, ó, uma perda de peso nem de 2 quilos, tá? Com esse número de pessoas, é, que eles estavam avaliando. Então, o que eu oriento sempre, da forma mais natural possível, buscar o alimento, né, ou mesmo o café por ser amargo, tentar, sempre digo assim, acostumar o paladar com o sabor natural, vai diminuindo aos poucos, na primeira semana, tu reduz, depois vai reduzindo mais até ficar sem. Isso seria o ideal. Aí tu vai ficar acostumando, né, por mais que o café seja amargo, tu acostuma, né, e vai tirando. E se quiser fazer, às vezes, uma preparação, coloca esse tipo de açúcar que eu falei, aí não tem necessidade. Isso vai depender de cada um, por isso que é importante a pessoa ter uma avaliação pra poder ver como que é, se ela tem algum problema de saúde maior que ela precisa, né, restringir o açúcar. Ela tem diabetes, tá com obesidade, tudo isso. Mas mesmo pra obesidade, esse estudo não foi benéfico. Então, mostra que os adoçantes, pra quem quer perder peso, não fez muita diferença, entendeu? Então, daqui a pouco, não é o adoçante que vai fazer com que ela, né, consiga chegar onde ela quer. É um conjunto de coisas, tá? E até porque, assim, o adoçante já se mostrou em outros estudos que ele modifica toda a nossa microbiota intestinal, que seria o quê? Aquele conjunto de bactérias que a gente tem no nosso intestino. Que o ideal é que a gente tenha mais bactérias do bem e não do mal. Mas o adoçante, a longo prazo, não. Mas, assim, quem utiliza, foi feito um outro estudo junto com a matéria que eu tava verificando, mostrando que essa microbiota, ela pode sim se alterar com um uso muito grande, ou tanto em quantidade quanto, né, um bom tempo, essa microbiota pode se modificar e isso não é legal. A gente tem que ter uma microbiota equilibrada, né, e esse desequilíbrio pode acontecer com o uso do adoçante. Outra coisa também é o cérebro, né, que pode acontecer... Pode ser iludido, né? Pode ser iludido, né? Pode ser iludido, de enganar o cérebro com o uso do adoçante, porque ele sabe detectar, né, o que traz sabor doce pra ele e o que traz energia. Só que o adoçante, por não ser calórico, ele vai trazer o sal sabor doce e isso vai enganar o cérebro. Fazendo com que daqui um pouco as pessoas tenham, vamos dizer assim, às vezes escolhas ruins ou até mesmo faz com que as pessoas comam além do que deveria em função de estar consumindo um alimento que é doce e que não seria o açúcar, mas que seria o adoçante que pode estar enganando esse cérebro. Então, é uma coisa que está sendo pesquisada também em relação a essa questão da ativação aqui no cérebro, né, e mostrando essa... Enganando esse cérebro, né, com o uso desse adoçante. Então, tem que ter um certo cuidado. Pra resumir, pra resumir a esse trabalhador, todo mundo tem esse hábito, o pessoal de escritório, né, a tomar esse cafezinho. O ideal, o ideal mesmo, na opinião da dica da Nutricionista Letícia Almeida, seria até não usar nem o açúcar, nem o adoçante. Tentar criar o hábito de tomar o cafezinho puro, né? É, até relembrando aquela matéria que a gente fez sobre o café. É, a segunda. Que eu falei, que o ideal seria não colocar açúcar, e muito menos o adoçante. Usar o café pretinho, né, com o seu sabor amarguinho. Porque se tu coloca açúcar ou adoçante, tu mascara aquele sabor do café, e quando tu vê, o que que acontece? Tu não sente o sabor do café. Então, a ideia é tu sentir o sabor do alimento que tu tá consumindo. Se tu vai tomar um suco, tem que sentir o sabor do suco, da fruta em si, e não do açúcar ou do adoçante. Tu não pode mascarar o sabor daquele alimento. Então, a ideia é não usar nada. Né, e isso é um exercício, é um treinamento que as pessoas precisam fazer ao longo do tempo pra poder tirar, né, porque é uma coisa que vicia as nossas papilas gustativas. E a ideia é ir tirando, e tu vai limpando elas, até tu sentir o sabor natural realmente do alimento, né. Então, a dica é não usar nenhum, nem outro. E pra finalizar aqui a nossa dica, que tem grande audiência aqui na Lagoa TV, Nutricionista Letícia Almeida, também optar por tomar o café na xícara ao invés do copinho plástico, é uma boa dica, né? É, a gente pode falar sobre esse tema numa outra dica a respeito do que causa o plástico, né, quando a gente coloca, principalmente, uma bebida quente nele. Então, a dica é usar sempre, ou o pessoal que trabalha em escritório, ter sempre a sua canequinha de cerâmica, de vidro, né, pra evitar de tomar o copinho. E fora que é uma economia, né, com os copinhos plásticos, e também a natureza agradece, né, a gente usar menos copinhos plásticos, né. Então, isso realmente, pra saúde, vai fazer bem, e também pra natureza, e também pra, né, tentar economizar um pouco mais. Tá certo, então. Muito obrigado à Nutricionista Letícia Almeida, nossa colunista aqui do programa. E uma boa noite de quinta-feira, já é quase sexta, né, nosso programa sempre entrando, invadindo a noite, entrando às nove horas da noite no ar. Letícia, muito obrigado e até semana que vem. Eu que agradeço, até semana que vem. Movelaria Campus, você planeja, nós executamos. Móveis sob medida para sua casa, trabalho e dia a dia com qualidade primeira linha. Ambientes que refletem sua personalidade. Quer conhecer mais? Siga nossa página, facebook.com.br, contato Movelaria Campus. A sua casa vai ficar ainda mais linda, com a Movelaria Campus. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo a consulta com a Nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp. 99695-0725. Chegue no seu peso ideal, com saúde e boa alimentação. Procure a Nutricionista Letícia Almeida. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório, que vai funcionar diretamente no Pontal Center Prédio, ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Foro. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp. 99677-8480. 99677-8480.